Que eu sou apaixonado por Assassin's Creed, que essa é a franquia de games da minha vida, não é novidade pra ninguém que acompanha o canal, né? Mas aí que tá, por quê? O que me faz pirar nesse negócio? Por que eu não consigo largar? E pra mim, o que seria o miolo da coisa toda, o cerne da franquia? O que não poderia faltar em um jogo a ser pra ter sucesso? Bom, hoje o assunto é esse. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Ter você aqui é muita alegria pra mim. Obrigado, de verdade, tá? Eu não tenho como pagar. Galera, é o seguinte, hoje, como vocês já viram, é um vídeo um pouco diferente, né? Um vídeo de opinião pessoal e tal. E sempre que lança, né? Um jogo Assassin's, eu tenho visto que, a começar de mim, né? A gente reclama de uma ou outra coisa e tal. Uma mecânica ou outra que acaba faltando, um detalhe ou outro que a gente queria e o jogo novo não vai ter, esse tipo de coisa. E ontem eu estava numa live, né? Quem estava na live aqui, a gente debateu um pouquinho sobre isso. No Twitter também eu comentei alguma coisa que é a respeito de o que pra mim, né? O que pra mim é o cerne da franquia? O que não pode faltar? O que me faz, né? Jogar esses games há 16 anos sem parar? Por que eu amo tanto isso? O que isso influenciou? O que isso mudou? Enfim, eu queria comentar um pouquinho com vocês, né? As minhas opiniões sobre pontos, né? Que a franquia não pode deixar de colocar nos games. Eu sei que existem vários games que não têm as coisas que eu vou comentar aqui pra você. Mas, na minha opinião, pra um jogo Assassin's Creed ser completo, né? O que me prendeu na franquia foram esses pontos que eu vou citar com vocês. Eu adoraria que no final do vídeo vocês também comentassem a opinião de vocês. Se existe algum ponto que eu não citei e que pra vocês é imprescindível. Se existe algum ponto que eu falei que pra vocês é meio meia e vocês não se importam. Eu quero saber pra gente poder debater, beleza? Bora lá! A primeira coisa que eu acho imprescindível e não pode faltar em nenhum jogo da franquia na qual me conquistou, né? Nesses anos todos, é a lore da própria franquia, tá ligado? Eu sei que, ultimamente, a empresa tem focado muito nesse lance de colocar muitos elementos mitológicos e tal. E o problema, na minha opinião, é que muitas das vezes, né, eles melam o pé nesse quesito e esquecem, muitas das vezes, da lore da própria franquia, que já tem a sua própria mitologia. Se abordar isso como deve ser, fica perfeito, saca? A lore dos Isos, a lore dos assassinos versus templários, ou ocultos versus ordem, né? Todo o lance do dia moderno. Não existe Assassin's Creed sem o dia moderno. Por mais que você não goste, brother, essa é a realidade. Existe um problema no passado, você entra numa máquina que te leva lá, você pega o resultado, né, a resposta pro problema que você tem e volta. Isso é Assassin's Creed e isso me prendeu demais o lance de você poder voltar no passado, encontrar antepassados, personagens históricos, conversar, interagir com eles, depois voltar e resolver o problema que você tá tendo no presente. Isso é maravilhoso e isso me prendeu demais desde o início. A lore, ela é importantíssima. Não pode, na minha opinião, ter um Assassin's Creed sem os elementos principais da lore sendo abordados. Dia moderno, assassino versus templário, personagens históricos. A gente vai... eu vou falar mais sobre isso, né, nos próximos tópicos, mas pra início, né, a lore num todo, ela é muito importante pra mim dentro da saga e se algum jogo, né, ele aborda isso de maneira supérflua, de maneira assim, tipo, é só pra dizer que tem, pra mim, ele já tem pontos negativos. E sim, existem alguns na franquia que são assim. Se tem uma coisa que a Ubisoft nunca erra é em trilha sonora e ambientação. De fato, o detalhamento das cidades foi, pra mim, um dos auges, né, de poder visitar lugares onde eu nunca visitei, de poder me sentir, né, nesses lugares. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar o game, né, o 1, né, desde o 1º, lá em 2007, me sentia lá no Oriente Médio. Depois, com o Ezio, pô, eu fui pra Itália, cara, eu nunca fui, né, pessoalmente pra Itália, mas no jogo eu tava lá. E a maneira com que a Ubisoft detalha muito bem a ambientação, né, desses games, nos coloca lá. Eu me lembro que muitas das vezes eu chegava emputecido em casa, cabreiro, trabalhava com atendimento telefônico, ouvia xingo o dia inteiro. Cara, eu chegava em casa, colocava lá um jogo do Ezio e pronto, mano. Eu já tava em Roma. Mano, você tem noção o que é escalar o Coliseu? E você pode escalar o Coliseu lá em Brotherhood, cara. A primeira vez que eu entrei no Coliseu em Brotherhood, eu fiquei atônito, eu fiquei louco, cara. Porque hoje eu entendo que os... ainda é bonito, mas os gráficos hoje existem melhor. Mas na época era o melhor que existia. E você se sentia mesmo ali, sabe? O lance da Ubisoft conseguir, né, essa magia de poder colocar você em um lugar onde você nunca foi, mas que ali, naquele momento, você tá tendo a certeza de estar. É só Assassin's Creed, velho. Putz, se hoje existem coisas parecidas e tal, começou lá atrás com Assassin's Creed. E foi, de fato, o maior fator que me fez, que me prendeu, né? Galera, tá chovendo, se vocês estiverem ouvindo o barulho aí, é a chuva, tá? Foi o maior fator que me prendeu, saca? Não foi os assassinos, não foi o templário, não foi o parkour, não foi não sei o que, não. Foi a ambientação e a magia, né? Que essa ambientação bem feita tinha, e tem muitas das vezes, de poder me levar até um lugar onde eu só estou conhecendo, né, através do game, mas sinto que realmente estive lá. Por exemplo, tem uma cena, na live de ontem mesmo, tem uma cena lá em Assassin's Creed Brotherhood, né, onde nós estamos no dia moderno com o Desmond, né, visitando ali o santuário dos assassinos. Cara, eu entrando ali com o Desmond, parecia que era eu mesmo, vendo o lugar e falando Caraca, o Ezio já pisou aqui, ele já esteve aqui, cara, é bizarro! E só Assassin's Creed me traz esse sentimento de tipo, cara, sou eu que estou ali, tá ligado? E eu acho incrível. Personagens históricos. Tá aí algo que ninguém pode negar, que é inacreditável a maneira com que a Ubisoft coloca, né, ela consegue introduzir pessoas e acontecimentos que realmente existiram dentro da lore da franquia. E eu não vou falar só de personagens, não, mas também eventos, né, como eu acabei de falar. Velho, por exemplo, lá, eu acho que um dos mais clássicos, né, colocados dentro da franquia foi o terremoto lá de Lisboa, certo? Foi o terremoto daquela vez, onde na lore da franquia foi causada por um artefato precursor, né, falso, que o Shea foi lá pegar, tal, a mandado do Aquiles e deu aquele terremoto louco lá, né, e, né, as pessoas em si, como Leonardo da Vinci, a gente tem George Washington, já tivemos Faraó, Cleópatra, Leônidas, cara, é uma porrada de personagens históricos que a Ubisoft inclui dentro da franquia e hoje eu já tô safo, mas antigamente, quando eu comecei a jogar, né, eu jogava, né, jogava com a internet aberta pra procurar informações, né, imagens e documentos que me provassem, né, que aquilo não aconteceu daquele jeito, porque, na minha cabecinha, né, eu acreditava que as coisas estavam acontecendo, aconteceram realmente da maneira que o jogo dizia. Sabe aquele momento em Assassin's Creed 2, onde a gente busca, né, a maçã do Éden em algumas imagens, algumas pinturas famosas, tal, né, do próprio Napoleão, é Napoleão, né, que ele tá com a mão no bolso, assim, tal, e a maçã tá lá dentro. Eu fui procurar se a imagem era daquele jeito mesmo, tal, porque a maneira com que é feita é tão caprichada que, realmente, se você não tá atento, você acaba acreditando que o negócio aconteceu daquele jeito, né, então eu acho muito legal e eu, na minha opinião, né, acho muito legal que todos os jogos da franquia tenham esse tipo de coisa, saca? Isso, pra mim, faz parte do cerne, do núcleo, do miolo da franquia, saca? É, se você jogar um game da franquia que não tenha nenhum elemento histórico, tem alguma coisa errada aí, tem que ter personagens históricos, algum acontecimento histórico, no mínimo, né, lugares que realmente existem, que, mano, isso é inacreditável. Você passa por Roma, você passa ali pela própria, como é que fala, mano, pela própria Veneza, né, tem tantos e tantos prédios, a arquitetura, as igrejas, e existem de verdade, cara, é maravilhoso. Eu acho que se um dia eu for pra esses lugares eu vou ficar doido, mas eu só vou pensar em Assassin's Creed, porque foi onde eu conheci e visitei esses lugares antes, né, de realmente pisar com os meus pés ali. Então, é maravilhoso. Graças a Assassin's Creed, eu pude conhecer, né, pessoas que eu nunca imaginei conhecer, pessoas reais, né, pessoas que viveram, né, aqui e tiveram a sua participação na evolução humana, de alguma forma, né, tecnologia tecnológica, enfim, e lugares também, né, pegando o gancho aí um pouquinho do ponto anterior sobre a ambientação. Então, assim, é muito legal e isso pra mim não pode faltar. Cara, eu sei que isso, muitas das vezes, né, coloca a galera em debate, em discussão, e o que eu mais ouço falar é, ah, nem todo Assassin's Creed precisa ter assassino, nem todo Assassin's Creed precisa ter templário. templário, desculpe, pra mim precisa, tá, pra mim precisa. Eu acho, eu gostei, é magnífico o Odyssey, é magnífico o Valhalla, mas, cara, aquele gostinho de faltou alguma coisa pra mim ainda fica, saca? Se não tiver assassino versus templário, uma trama, né, entre eles ali, se não tiver oculto versus ordem, mano, pra mim tá alguma coisa errada, cara. Você pode não concordar com isso, fica à vontade pra falar o que você quiser nos comentários, ninguém vai te punir, bloquear ou algo do tipo, é sua opinião, e essa aqui é a minha. Pra mim, um jogo de Assassin's Creed sem assassino, sem templário, não é um jogo Assassin's Creed, cara. Falta alguma coisa, tá ligado? Falta alguma coisa. Como que um jogo da franquia Assassin's Creed não tem o cerne, a cereja do bolo, cara, que sempre existiu, que é assassino versus templário, né, que é oculto versus ordem, não importa. Essas duas, esses dois, como é que fala, esses dois pontos, né, colidindo, tem que existir, cara. Tem que existir, se não, você pode colocar qualquer nome de qualquer outra coisa. Por exemplo, um Ghost of Tsushima não tem assassino versus templário, do resto ele é total Assassin's Creed, né? Então, assim, se não tem, não é Assassin's. Desculpa, tô sendo assim o mais... pra mim. Não adianta eu ficar mascarando, não adianta eu ficar tentando agradar você ou outro que... Pra mim, precisa ter assassino, precisa ter templário, ou oculto, ou ordem, precisa. Precisa ter os caras lá vestidos com capuz e não sei o quê, e precisa ter os malucos lá querendo dominar o mundo. Tem que ter isso aí, saca? Jogo que, como eu falei, que não tem, pra mim fica faltando alguma coisa. Como eu falei, eu me diverti demais em Odyssey, mas aquilo pra mim é um jogo grego. É um jogo contando a história e mitologia grega, né? É um Immortal Fenyx Rising mais bonitinho. E o Valhalla pra mim é um jogo viking. É importante pra lore da franquia? É. Já disse isso trocentas vezes. Mas pra mim são os dois assassins mais descartáveis, né, pra quem gosta das coisas que foram introduzidas pra Assassin's Creed, tá? Só não é 100% descartável pra mim, porque ele tem, obviamente, a sua importância gigantesca dentro da lore da franquia, pra lore da franquia, né? Mas sobre ali o lance de me sentir jogando um Assassin's Creed, não, não, senti não. E pra finalizar, né, duas coisas que eu acredito que todo Assassin's Creed precisa ter e quando não tem, putz, mano, também é outro fator que deixa a... Parkour e assassinato furtivo, saca? A furtividade num todo. Assassin's Creed, desde o início, né, a gente aprendeu que é um jogo focado em furtividade. Embora a própria Ubisoft tenha cagado nisso e tenha aberto o leque de maneira desacerbada, né? É um jogo onde o cerne dele é a furtividade. Agir na sombra pra servir a luz, pipipi, papopó. É isso, né? Então, quando um jogo da franquia tem elementos legais de furtividade pra você poder usar se você quiser, isso é muito bem-vindo, né? Dizem que o Mirage vai ter aí e que o Red vai ser ainda mais focado em furtividade. Eu tô duvidando muito disso, mas eu quero ver. Eu quero ver e se realmente for isso vai ser maravilhoso. Unity, né, você vê os vídeos na internet da galera fazendo mirabolâncias, né, furtivas no Unity. Eu fico besta, cara. Porque é muito legal, tipo, tá lá, é só você aprender a fazer. É muito louco, você não quer? Tudo bem, mas tá lá. Tem que ter no game. Pro jogador, né, pro cliente, né, ter a opção. Se ele quer jogar peito aberto ou se ele quer ser furtivo, né? Eu acho muito legal quando eles focam mais na furtividade do que no peito aberto, né? Chegar lá combando e tal, embora seja legal também, mas eu acho que a furtividade é o cerne do negócio. E o parkour, ele precisa ter, né? O parkour, ele precisa ter. Eu começo aqui me dando um pescotapa, porque, velho, eu sou um dos que reclama muito na internet sobre o lance do parkour ser zoado em um ou outro game. Mas você já parou pra pensar como era o parkour antigamente nos primeiros jogos? Velho, a gente se divertia horrores e hoje, se comparado aos primeiros jogos lá atrás, mano, os parkour de hoje é lindo e a gente ainda reclama porque não tem o bendito parkour do Unity. A começar de mim, né? A começar de mim. Eu acho que a gente tá muito mimizento, que nem eu falei na live de ontem. Posso falar uma coisa pra vocês? Eu posso falar uma coisa pra vocês no qual eu também me encaixo? A gente é muito reclamão, velho. Na moral, a gente é muito reclamão. Cara, a começar de mim, há tantas outras pessoas que reclamaram demais, né? Do parkour do Mirage. Mano, mas olha só o tipo de parkour que a gente faz aqui no 2 e a gente se diverte pra caramba. Né? Olha o parkour mais simples, cagadinho, mocozinho que existe nesse game aqui, ó. Que existia, né, nos jogos do Ezio. O mais simples do simples. Não tinha nem as mecânicas do 3 ainda. E a gente se divertia pra caramba, velho. A gente se divertia pra caramba. E hoje a gente fica de mimimi. A começar de mim mesmo. E hoje a gente fica de mimimi porque não é o parkour do Unity. Ah, vai a merda, seus mimizentos. A começar de mim. Não é verdade, galera? A gente reclama muito à toa, velho. Olha, um jogo desse aqui, olha o parkour mais porco que tinha. E a gente se divertia pra caramba. E hoje, jogando de novo, a gente se divertia rodo. Né? Pô, e o Mirage tá a 100 anos-luz. Mais da hora que esse game que a gente tá jogando. E a gente fica de mimimi. Ah, tomar no banho, vocês tudo, barra eu. Todavia, né, tem que ter parkour. Seja ele um parkour sim... A questão é essa aqui. Seja ele um parkour simplesinho, ou um parkour ultra blá blá blá, que nem o do Unity, tem que ter parkour. Independente de como for, né? Eu acho que esse lance de escalada, escalada, escalada já deu. Tá? Já deu. Então, por mais simples que seja, que o cenário, ele seja construído pro jogador fazer o seu parkour, por mais simples que seja. Seja o parkour simplesão lá da saga Ezio, ou o parkour ultra lindo do Unity, não importa. Tenha parkour nos games. Galera, essa é a minha visão do que me prendeu e me prende, né, até hoje na franquia, tá? São os pontos que pra mim são os mais importantes e os pontos que eu mais amo dentro da franquia Assassin's Creed. E que pra mim não podem faltar. É por conta desses pontinhos que eu comentei com vocês que eu jogo Assassin's Creed há 16 anos. Um jogo ou outro, né? Não tem um desses pontos, ou dois, ou três desses pontos, mas os outros acabam sendo tão fortes a ponto de eu continuar. E existem outros também que são bem ruizinhos, tá? Mas é o que tem. E como eu gosto muito de lore, eu vou atrás, né, pra gente poder não ficar de fora, né? Então a gente acaba jogando também. Mas, né, o que eu queria mesmo dizer pra vocês é que essa franquia é maravilhosa. Com seus altos e baixos é algo que virou uma cultura mundial já. E a gente não consegue ficar mais longe, né? Se você, assim como eu, é tarado por Assassin's Creed, se você gosta demais da franquia, se você, assim como eu também, é reclamão pra caramba, mas acaba cedendo, joga e sai se divertindo, cara, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E os pontos dos quais você adora, você concorda comigo? São esses o cerne da franquia pra você ou não? Existem outros pontos? Eu quero saber tudo. Beijo no seu coração. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.